O atual gestor, no caso o Zé Francisco e a turmazinha dele, né, aqueles que gostam de espalhar fofoca, eles andam espalhando na cidade, Biné, que o Biné gosta de dinheiro, que o grupo do Biné gosta de dinheiro, né, e que o senhor, juntamente com o seu grupo, vai estar novamente, o ano que vem, apoiando o Zé Francisco Biné. Que história é essa? O que o senhor tem a falar para a população? O senhor já me disse várias vezes, no ar e fora do ar, que a política junta, separa, depois a junta de novo. Há essa possibilidade, Biné? O senhor já cometeu um erro em confiar no Zé Francisco e apoiou. Ele está fazendo um desastre na cidade de Codó. Teria essa possibilidade do senhor apoiar a reeleição do Zé Francisco? Olha, Daniel, eu tenho uma maneira de ser, eu tenho um comportamento. Eu não sou inimigo do Zé Francisco, eu não sou inimigo dele. Eu não gosto, não aprovo o ato do prefeito. Eu não sou inimigo do Zé Francisco. Quero deixar bem claro. Aliás, o Biné era inimigo de nenhum político. Não sou inimigo de ninguém. Agora, politicamente, é muito, é muito, é muito, é impossível marchar junto com o Zé Francisco. Mas por que, Biné? Porque a pessoa que não zera, não se respeita, não respeita os demais. Ele não se respeita. Ele não se respeita. Ele não se respeita. Porque o senhor que diz uma coisa e na mesma hora diz o que não diz, para mim, não merece cumprir. Ô, Biné, o senhor apoiou o Zé Francisco. A grande revolta do Biné não é tanto porque o Zé Francisco não cumpriu com o Biné, é porque ele não respeitou a população, não cumpriu com o povo. Eu fui muito claro com o Zé Francisco. Muito claro. Eu disse a ele em todos os momentos, eu não quero nada da prefeitura. Eu só quero uma coisa. Aliás, eu pedi duas coisas. Primeiro, que ele fizesse uma grande administração. E ele me respondeu com muita altivez, eu sei fazer tudo o que você sabe fazer. Eu aprendi com você. E segundo, que logicamente, que eles ajudassem as pessoas que nos acompanham há muito, muito tempo, que são nossos amigos, que precisam, são pessoas humildes, que necessitam do governo. Infelizmente, ele não olhou para isso. É, nós...